Furgão elétrico da JAC chega em novembro O grupo SHC, representante da JAC do país, aumentou as opções para o segmento de distribuição urbana de carga com o início das vendas no furgão EJV 5.5. A empresa passa a deter a maior oferta de elétricos no país com 10 veículos, dentre comerciais leves, picape e automóvel. Com o EJV 5.5, a JAC quer atingir empresas que atuam nas entregas urbanas de carga, ou seja, do centro de distribuição ao varejo ou mesmo na residência do consumidor. Desenvolvido para o trânsito urbano, o fogão entrega capacidade de carga útil de 805 kg em compartimento de 5,5 m³. O conjunto propulsor gera 204 cv e torque imediato de 30,1 kgfm. A bateria é de 50,2 kWh, capacidade que promete 300 km de autonomia. Pelas contas da JAC, ao considerar o custo médio da energia elétrica do estado de São Paulo de 0,60 reais kWh, A recarga do EJV 5.5 custará em torno de 30 reais. Em uma operação de 300 km, portanto, o km rodado será de 10 centavos. Some-se ainda, da redução do custo operacional, menores despesas de manutenção, afinal, veículos elétricos estão livres de bicos e injetores, bombas, correias, embreagem e troca de lubrificantes. Bem equipado, o veículo traz direção assistida, ar-condicionado e o elétrico, ajuste na coluna direção, assistente de saída em rampa, sensores de estacionamento, monitoramento da pressão dos pneus, faróis de neblina, rodas de alumínio, câmeras de ré e central multimídia, que permite espelhamento sem fio com o celular. A estimativa é de que o mercado absorve em torno de 50 unidades por mês. O modelo chegará em novembro pelo preço de R$ 314.900.